Bem-vindo ao nosso canal de música gospel no YouTube. Aqui você pode encontrar inspiração, paz e alegria através da música. Nosso canal apresenta os melhores artistas gospel e bandas cristãs de todo o mundo, tocando suas músicas mais recentes e muito mais. Nosso objetivo é proporcionar um espaço de adoração para que os cristãos possam ouvir e desfrutar da música que enaltece a Deus e traz conforto e esperança aos corações. Também esperamos que aqueles que estão procurando um caminho espiritual possam encontrar inspiração e orientação através da música gospel. Junte-se a nós! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Deus abençoe!